Cerca de mil funcionários da empresa Belém Ambiental fecharam a pista da avenida Almirante Barroso que dá acesso à saída da cidade. O protesto foi contra o não pagamento do salário do mês de junho. A manifestação foi em frente à sede da Secretaria Municipal de Saneamento. Já são 17 de julho e aí fica aquela história. A Cezã disse que pagou a BA, a BA disse que a Cezã não pagou e nós queremos uma resposta para isso, que o trabalhador não aguenta mais. O protesto também foi contra a suspensão do contrato da prefeitura com a Belém Ambiental, previsto para durar até 2014. Se o secretário acabar com a Belém Ambiental, como é que esse povo todo vai sobreviver? Vai roubar? A gente não pode, a gente não pode sair para isso aí para roubar. Temos que trabalhar. Eles questionavam ainda a manutenção do contrato com a empresa Terra Plena. Por que a Terra Plena pode ficar até o final do contrato? Porque é um contrato só. O contrato é unitário. para as duas empresas. E ele quer tirar a BA, o secretário quer tirar. E não atende a BA, os funcionários da BA já vieram, eles falam para a rádio, para todo mundo que já pagaram a empresa, mas não pagaram a empresa. Agora o cara quer botar outra empresa. Nós somos do Ramos, há oito anos trabalhando no bueiro, companheira aqui correndo atrás do carro do lixo, sem receber, entendeu? Dívida acumulando e o pessoal não repassa o dinheiro para a gente. Nós só queremos trabalhar honestamente. Uma comissão de trabalhadores e dirigentes do Sindicato da Limpeza Pública foi recebida na Cezã. A reunião foi a portas fechadas. O valor referente a junho será pago, segundo o secretário, até a próxima quinta-feira. Se o secretário não cumprir, infelizmente nós vamos ter que paralisar novamente. De janeiro até junho, a prefeitura pagou 18 milhões de reais à Belém Ambiental por serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, recolhimento de entulho e limpeza de canais e valas. Uma nova licitação será realizada. Enquanto isso, a Belém Ambiental continua a prestar serviço ao município. A Secretaria de Saneamento informou que devido às reclamações da população, a empresa foi alvo de fiscalização para apurar irregularidades na prestação dos serviços. A manifestação hoje só veio antecipar o cancelamento do contrato. O protesto causou um grande engarrafamento na Avenida Almirante Barroso e na Avenida João Paulo II, para onde o tráfego foi desviado.